o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de jesus cristo segundo são lucas glória a vós senhor e em seguida jesus foi uma cidade chamada naim os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele quando chegou à porta da cidade coincidiu que levava o morto para enterrar um filho único cuja mãe era viúva uma grande multidão da cidade acompanhava ao vê-la o senhor encheu-se de compaixão por ela e disse não chores aproximando-se tocou no caixão e os que carregaram pararam ele ordenou jovem eu te digo levanta-te o que estava morto sentou-se e começou a falar e jesus entregou a sua mãe todos ficaram tomados de temor e glorificavam a deus dizendo um grande profeta surgiu entre nós e deus veio visitar o seu povo essa notícia se espalhou por toda a judéia e pela redondeza inteira a palavra da salvação glória a vós senhor e o evangelho de hoje fala da ressurreição do filho único da viúva de naim na minha cidade e revela jesus como messias prenunciado pelos profetas aquele que fora prometido como restaurador da fragilidade da vida a chave da leitura é esta lembremos o profeta elias havia ressuscitado o filho de uma pobre viúva lembra elias que a mulher deu de comer a ele um tempo de seca e carestia e toda israel esperava a expectativa do profeta nutriam a esperança no apocalipse de isaías os habitantes do pó os mortos são convocados para despertar e se alegrar já que a força de deus os defuntos reviverão e os cadáveres eles ressurgirão e mais uma vez esse deltero terceiro isaías fala da volta dos mortos então havia uma expectativa muito forte nos judeus de que o messias viria para ressuscitar os mortos e a ressurreição geral para todos o milagre que eu acabei de ler é o pano de fundo Jesus cumpre as esperanças que eles tinham ele ao ressuscitar o filho de naim ele está cumprindo o que a profecia disse ele é o messias esperado um grande profeta surgiu entre nós mas não era um profeta era o filho do homem Jesus o filho do homem veio para restaurar a vida dos vivos e dos mortos ressuscitar o morto em Jesus é uma ação messiânica o que ele fará definitivamente na cruz ele já o faz restaura senhor nossas vidas restaura senhor nossa existência restaura senhor eu digo restaura é necessário quando a gente fala de restauração de vida restauração de vida é realinhamento da vida mais do que olhar o milagre de levantar um jovem do caixão de dar vida a um defunto Jesus o faz definitivamente como chave da vida na ressurreição que eu não seja vítima da morte eterna existe a morte eterna para alguns sim os que desobedecerem os que não ouvirem a Deus os que o negarem na terra o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe senhor a água a roupa dos enfermos e as fotos de família Pai, Filho e Espírito Santo Amém Reze comigo a oração que o próprio senhor nos ensinou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha nosso vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos das nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém e que a benção de Deus pelos méritos das Santas Chagas recaia sobre você em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Amém e amém Amém e 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 amém curtiu esse vídeo então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais evangelizar é preciso Abertura